Hoje eu tô aqui pra fazer um teste de uma coisa qual eu já, vamos dizer assim, eu nunca vi funcionando, nunca testei, até porque era algo que era caro, e porque eu fiquei esse um mês parado, eu consegui ter grana pra isso, e tipo assim, eu não sei se eu vou me arrepender, mas Nicolas... Hoje eu vou comprar a Game Pass mais cara de todas, a da Ioro, mas você já tem não? Não, não é a Ioro que é a mais cara de todas, ué, então não sei não qual é a mais cara não, já sei, é o máximo de fragmentos, não, é o radar de frutas, radar de frutas, ah, é aquele lá que você falou que aparece uma fruta e mostra onde? Exatamente, custando, ó, ó, não, custa 2.700 Robux, tá? Misericórdia Se eu for, ó, isso eu tô tipo assim, tô indo comprar o Robux aqui agora, e, meu Deus do céu, quer mais Robux? Ó, hoje, é... 5.000 Robux está 280 reais, então se a gente colocar mais ou menos ali que é metade, vai, essa Game Pass custa pelo menos uns 150, 160 reais. Hum, baratinho. Mano, é bem que maluco, velho, mas... Nicolas, vou comprar com uma dor no coração, mas vou, cara... Ah, mas é uma fruta, então. Vai sobrar só 1.500, nossa... Ficou? Ficou? Ai, vou comprar e não vou ficar olhando muito não, comprei, cara. Comprei, tá comprado o radar de fruta. Agora vai atrás da fruta, bora, bora. Não, eu... Passadores de fruta. Eu tô vendo como é que funciona, como é, como é que funciona isso aqui. É, se você não sabe imaginar eu. Não, eu já, eu já desbloqueei, agora não sei como funciona. Eu acho que é quando a fruta, tipo, quando, quando aparecer aí ela notifica alguma coisa assim. Tipo, tá funcionando, eu vou dar até um reiniciar aqui, ó, pra ver, mas comprei, comprei. Eu acho que era de tempo em tempo, porque o que que acontece? A fruta, porque tipo assim, a gente não sabe, né, porque a gente não encontra. Mas de tempos em tempos aparece uma fruta aleatória pelo mapa. E eu acho que o radar, ele mostra pra gente. Mas ele mostra especificadamente como se fosse essa bússola aqui do lado, ou ele mostra só a ilha? Olha, ó, agora isso aqui pra você ter uma noção, ó. Vou colocar, é, isso aqui escrito no próprio Roblox, no próprio wiki do Bloxfruit. O notificador de Akuma no Mi é uma Game Pass de Bloxfruit. É, que notifica e mostra a área que a fruta gerou por metros. É, do que custa 2.700 Robux. O que não pode valer a quantidade de Robux, já que um Robux é nananana, enfim. O Bloxfruit Notifier, né, que é o nome, localizará uma fruta quando ela aparecer. A cada hora, uma fruta aparece. No entanto, em um servidor privado, apenas até duas podem aparecer. Então, você terá que redefinir seu servidor privado. Você não pode desligá-lo de forma alguma, de nananana. É, ok. É, o negócio é um notificador, pode não funcionar se a fruta não aparecer. Quando isso acontecer em letras brancas, mostrará quantos metros você está longe da fruta. É, encontrar a fruta pode ser uma tarefa difícil. Então, se você quiser tentar usar várias frutas do diabo... Tá, enfim. Basicamente é isso, Nicolas. A cada hora vai aparecer aonde a fruta está e a gente, tipo assim, tem que procurar. E no servidor privado, ela demora a cada uma hora. Ah, não é tanto não. Não é uma hora e meia. Já tirou meia hora. Será que, tipo assim... É que a gente está há bastante tempo aqui no servidor. Mas será que se eu entrar no servidor público aparece... Eu acho que, tipo assim... Tenta dropar uma fruta no chão. Hum... Espera aí, fica aí. Fica aí que eu vou esconder essa daqui, ó. Nossa, se isso daí for, nunca mais vai valer esconde-esconde. Dropa aí. Dropei. 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 Não, não, não. Eu acho que é só com... Com essa fruta. Ainda bem. Porque ainda bem... Ó, tem o... Tem um elefante aqui, ó. Imagina, você está lá dando uma fruta para os seus amiguinhos. Aí uma pessoa vê que a fruta vai ser dropada e tu... Pega rapidão. Tem gente para tudo. Eu estou chegando para te salvar. Já estou quase morrendo. Estou me curando aqui, velho. Meu Deus do céu, eu quase fui de rola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não se preocupe que agora você tem a mim. Chapolin colorado. O chapo... O chapo... O chapo... Do... Do colorado? É... É... Isso mesmo. Ó... Toma. Toma. Olha, eu estou dando... Eu dei um dano legal nele. Vamos. Comprei no nosso potencial. Ih, rapaz. Tentei curar. Ele não deu muito certo, não. Nicos, você está batendo no que, meu filho? Entendi. É... Agora eu bati no vento. Peço desculpa. Mas agora eu estou batendo para derrotá-lo. Venha. Entendi. Ó... O combo do combo agora. O combo do combo. Peito nele de frente. Ninguém tem coragem. Ai, não peguei foi nada. Então... Ih, rapaz. Não deu certo, não. Não derrotamos? Não. E o último combo. Vai. Aeee. Lau, lau. Levamos... Levamos de boicas. Ah, cara. Eu achei que talvez a gente já ia tipo assim... Ia caça da fruta. Mas ó... Se você parar para pensar... É um negócio bom e não é, né? Não, na minha cabeça só é bom. Qual a desvantagem? É que é caro. Ah... É que custa... É que custa Robux? É... Esse é o ponto que você tem verdade. Tem verdade nisso. Então... É algo que é algo, né? Que, né? Cara... Isso... Isso... É triste. Porque tipo... Meu... É... É caras coisas. Mas não vamos ficar pensando desse jeito, né? Vamos trabalhar na hipótese e aí na ideia que... Que vai sempre trazer uma fruta. Se eu ficar jogando em outros servidores públicos, né? Ou se eu ficar jogando no meu privado, a cada duas horas eu vou ter duas frutas, né? Porque na primeira hora eu vou ter uma, na segunda hora eu vou ter duas. Então assim... Eu posso pegar duas frutas e... Tipo assim... É um farm de fruta, né, velho? Tipo... Tô farmando fruta. Tem que gastar dinheiro... É, não. Gastou dinheiro uma vez. É, não. Dói no bolso. Tipo assim... Até porque, ó... Se eu fosse hoje comprar... A fruta mais cara... É... Custa 2.600. Então tipo assim... Realmente... O... O... A fruta... O fruit finder ali... O... O radarzinho... Ele é o item de Robux mais caro do... Do... Do Brox Fruit, mano. E tipo assim... Não... Não dá pra me tentar ele. Eu queria testar. É... Deixa comigo, vai. Eu vou fingir que eu sou uma fruta. Confia, confia, confia. João, você está 100 metros. Ai... Tô... Tô quase chorando. O quê? Agora você está 90... 80... 70... 60... 50... 30... 20... 10... Encontrou sua fruta. É... Tá vendo? E que fruta é essa? Aqui ó... Tá vendo? Você encontrou. Parabéns, João! Funciona! Nossa... Que legal, hein? Aí é... Empoguei, empoguei, né? Foi? Pode falar, pode falar. Olha... Se fosse assim, ainda estava bom, né? Uma voz falando... E ainda... A minha voz... É... Tipo um GPS ambulante. 50 metros... 40 metros... 30 metros... Virou... Virou o navegador de carro agora? Talvez um pouquinho... Ué... É o navegador, só que de... De fruta. Você tem farm infinita agora, Joãozinho. Ah, agora eu tenho. Eu tenho tudo, Nicolas. O que me resta ver é esperar e tipo assim, realmente de fato testar se vai funcionar. Eu vou, obviamente, testar. Vou trazer alguns vídeos para vocês sobre isso. Mas, cara, gastei. Tirei... Tipo assim, não tirei do meu bolso, né? Porque, né? Não veio do meu bolso, vamos dizer assim. Mas saiu, né? Porque eu já tinha... Enfim, agora a gente tem que aproveitar da melhor forma e fazer esses 2.700 Robux valer a pena, né? Na verdade, esse dinheiro aí... Porque, pelo amor de Deus, hein, mano? Caramba! Ô, eu não sei por que você faz uma Game Pass não, cara. É... Vantagem, hein? Caramba, não. Fruta é fruta, né? É, antes eu também não via nem tanta vantagem, né? Tipo, agora eu vejo um pouquinho mais, porque antes eu falo que eu não via tanta vantagem, porque... Antes, basicamente, você não podia guardar as frutas. E agora você, tipo, tem o baú para poder guardar, né? Então, já é mais um adianto. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou testar, vou fazer tudo bonitinho. Vou até trazer um vídeo fazendo tudo conforme, vendo se realmente funciona ou não. Se realmente vale a pena, agora o que nos resta é testar. Mas, família, é isso. Deixa o like, tamo junto e tchau!